Vem comigo, vocês dois. Não queremos manter nossos clientes esperando. Espera! Vocês não seriam capazes de entregar mais coisas para mim, seriam? Eu acho que eu posso emprestar o meu pessoal de entregas por um momento. Eu tenho uma carta pro Guy no Red Rocket Repair. Uma por Frank no Train Graveyard. E uma por Ivan no Esther Hotel. Venha me ver quando tiver acabado. Ok? Eu imagino que esses sejam os outros grandes cientistas. O Guy tá dentro daí então? Ok. Oi Ivan, nós nos vimos no último loop? Que isso aqui não seja um loop novo? Professor Ivan, Professor Ivan! Quem está aí? Nós temos alguma coisa pra você do Sr. Thomas. Thomas, você diz? Sim, Thomas, da Ilha do Tempo. Dê pra mim agora! Toma! Podia pedir com gentileza, né, velho? Finalmente! Depois de todo esse tempo, você retornou! Quanto tempo faz, meu velho amigo? Pra nós foi apenas ontem. Mas pra vocês deve ter sido uma vida inteira. Eu queria só passar a mensagem, mas ok. Uma vida inteira de espera então. Tchau, Lena ou Lana. Não sei como eu já esqueci teu nome. Aqui. O suficiente pra nada. O robô lá de cima já saiu do caminho? Não. E até que eu possa atirar nele, ele não vai sair de lá. Eu tenho uma entrega pro Guy, ele vai gritar comigo que eu não podia estar aqui dentro. O que foi isso? Uma entrega pra mim? Smith, deixa aqueles dois lá de fora entrarem. Nós podemos começar a operação agora. Ah, espera, isso... Esse não é o chip, na verdade. É uma carta do Sr. Thomas. Thomas? Deixa eu ver isso. Ah, eu sabia. Sem operações hoje eu tenho. Eu estou saindo. Que rude, nos empurrando pro lado assim. Eu achava que aquilo era um baú, não. É só um criado mudo. Desculpa. Sem operação pra vocês, ó gente. E aí, velho. Tu vai saber da minha vida de novo? Haha. Resposta é não. Tá bom. Ok. Achei que os trens iam estar passando aqui, não flutuando, não cabe invisível. Bom, agora nós só seguimos reto, né? É assim que eu gosto. Eu tenho gelo nas minhas juntas. Que eu nem sabia que eu tinha. Eu juro. Inverno aqui em Easter City. É tão longo. Não, é só... É um longo trilho sem fim em vista. Tá. Vocês robôs, o que fizeram? Eu não consigo sentir nada. Você fala como se fosse ruim. E não é? Eu gostaria de sentir frio pelo menos uma vez. Ah, ei. Cartas chegaram. Ah, perdão. Qual de vocês é o Sr. Frank? 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 Droga. Achava que era pra mim. O Frank é esse caroço gigante aqui. Ah, falando nisso, vocês poderiam perguntar para o seu capitão alguma coisa pra mim? Quando aquele óleo lubrificante que eu pedi vai chegar. A minha garrafa congelou. Eu preciso de uma... Com uma temperatura... Com um ponto de congelamento menor. Sem ela, esses joelhos meus... Vão travar. E quando isso acontecer... Bom... Apenas me chame de Robô Zumbi, ha? Ah, Frank. Eu não quis... Usar isso como... Uma forma... Denotiativa? Como um insulto, amigo. Verdadeiramente. Você não está... Zangado, está? É você, mãe. Eu não sou a mãe de ninguém. Droga! Por que todo mundo acha que eu sou a mãe de alguém? Meu nome é Sam, e não mãe. Ah, que seja. O que está a sua carta? Vamos lá, John. Nós estamos indo embora. É. Depois que eu entrar nas casas deles. E descobrir se é alguma coisa que vale a pena roubar. Não. Então... Temos mais uma casa. Ah! É o Iron Carbine. Como é que ela parou aqui? Haha! Hum... Essa é a última? 3. Eu posso melhorar alguma coisa de novo. Eu posso guardar agora para usar na minha bomba. A torre eterna! Não posso entrar. Aquilo ali é dungeon final, né? Faz sentido. A Isabel vai estar lá em cima? E a Alva também? A mãe com certeza. Ou o outro eu. Ou o outro Sam, né? Que a Sam não sou eu. Só as vezes eu sou a Sam, mas nem sempre. Na melhor parte do tempo eu sou o John. Como é que as pessoas, como é que o capitão conhece o John? A mãe contou para ele. Do John? Bom, vamos fazer entregas. Torcer para não voltar no tempo. E ver o que acontece. Ah, não. Ele está aqui dentro? Nós terminamos de entregar as coisas. Ah, vocês acabaram de perdê-los. O capitão já saiu com o Thomas. Eu ouvi eles falando alguma coisa sobre... O que era de novo? Ah, certo. A torre eterna. Não tenho certeza do que. Não tem nada e ninguém para ver lá. Não tem nenhum jeito de entrar. Vendo que a porta está sempre fechada. Não consigo imaginar o que eles iriam fazendo no lugar desses. John, você viu isso? Vamos lá. Para a torre eterna. Com o nome desses, deve ser um lugar bem sinistro. E com muito miasma, porque eles usam miasma para alguma coisa, né? Cacilda! Ah, terminei. Vamos lá. Chegar antes das coisas. Não! Não! Mas se eu não está com frio... Porque ela só usa, tipo, uma camisa, um suéter grande, né? Pelo menos ela não está descalça. E eu estou usando minha roupa de sempre. Faça chuva ou faça sol. Frank sumiu. Vamos ao infinito e além, então. Ao menos que a torre seja bem rápida. O que todos vocês estão fazendo aqui? Permita-nos... Reapresentar, ok? Capitão Pan. Codinome Cavaleiro. Ao seu serviço. Ivan aqui. Codinome Monge. Eles são o Carlos do Earthborn. E eu sou o Guy. Codinome Caçador. Thomas. O Thomas é o mago? Codinome Mago e Thomas o Justo. Frank. Codinome Clérigo. Isso não é justo. Não acredito que o Thomas tem dois codinomes. E eu não acredito que você ainda reclama disso depois de todos esses anos. E eu não acredito que você ainda reclama disso depois de todos esses anos. Mas realmente temos que dizer o nome de novo. Nessa idade é só, bom, embaraçoso. Embaraçoso, é? Quem foi que criou esse nome em primeiro lugar, hein? Já chega disso. Agora, então... Nós somos... O Rocket Knight Legion. A legião do Cavaleiro Foguete. Espera. Isso não é do Earthborn? Isso aí, nós cinco. Nós somos os originais. E você é nossa princesa, mãe. Dá pra parar de me chamar disso. É sempre... Me chama assim de novo, eu quebro tuas pernas. Eu odeio interromper toda a diversão que estamos tendo, mas... Eu temo que o nosso tempo está se acabando rápido. O bom homem está certo. O bom homem está certo. Vindo que estamos todos aqui de novo... Não, peraí. All the mages are just bound... Vindo que todos vocês acabaram com o verdadeiro problema da minha cabeça. Por que o Cavaleiro virou um pirata? Temos um presente pra você. Um presente? Frank, por favor. The Sonic Punk! Saudações, assistente de Laboratório Sam e John. Da Sonic Punk. Pronto pra servir. Senhor do Sonic Punk! Onde você estava? Eu sofri muito danos devido à interferência de Eastern City. Mas o Master Guy me reparou. Não foi problema nenhum. Apesar que eu tenha que dizer... Eu adoraria ver quem... Quem criou esse rapazinho. Não tenho certeza que acharíamos talento assim em Eastern City. Ah, certo. Eu posso não ter dado a ele novas funcionalidades. Novas funcionalidades? Tipo uma metralhadora? Procurando por Isabel. Sinal encontrado. É isso mesmo. Checa só isso. Eu chamo de... O Radar... Temporal Âncora. Aham. Só o John tá ouvindo. Coitado. Ok. E pelo que parece ele já encontrou alguma coisa também. Ah, qual é gente? Sério? Vocês não podiam esperar eu terminar de falar? Parece que ele encontrou alguma coisa. Busca completa. Encontrado. Isabel. Você conseguiu. Isabel. Isabel. Ei. Listen. Finalmente. Depois de todo esse tempo. Você está ouvindo aí em cima. É melhor você abrir essa droga de sua boca. Porque esse espinho na sua garganta está vindo. Eu estou subindo. E eu vou acabar com isso de uma vez por todas. Alva. Alva? Alva está aqui também. Hã? Quem sai? Apareça. Isabel. Você pode me ver. Hã? Isabel. Estou aqui. Eu vou sair vendo coisas. Vamos lá. Tchim, tchim, tchim. Ela está fora da bolha do tempo? Essa porta. vai para o esconderijo do sol e a única coisa que pode abrir é a chama do tempo a chama do tempo é uma invenção do sol uma bola de energia concentrada basicamente está morto agora não é então onde ele poderia ter escondido essa chama se importa se eu falar umas palavras e se Isabel foi capaz de achar a chama então Isabel nossa pista se nós seguirmos ela nós deveríamos encontrar a chama parece que vão ter que confiar nesse rapazinho então rapazinho ah tá ele só me segue ok deixa eu só ter certeza está ao redor da cidade ok carbine não é poderia mas também não né não é só para ter certeza não ok quais foram os lugares importantes que eu tive na cidade bom aqui a coisa do gai o hotel e o bar do cara lá não é o bar do cara né só coisa do cara onde cara o engenheiro tá isso aí isso que eu quis ter e tem aquele canto ali com o robôzinho ah tem uma indicação lá então quer dizer que eu podia ter explorado mais da ilha do tempo mas eu não tinha o que fazer lá e aí cara se eu comprar isso tu sai da minha frente não eu não tenho como de fazer isso aí né não vamos pro hotel então trancada não vai demorar um pouquinho isso aqui trancado 201 serviço quarto não serviço quarto tudo bem aí contigo moço boa tarde fazendo entregas hoje nós não estamos aqui para entregar nada hoje é um dia de folga então você devia relaxar então por que não passar no mama jazz e me assistir dançar hum mama jazz né ahá professor ivan você está aí ele não deve ter voltado ainda você acha que ele ficaria irritado se a gente entrasse é claro que ele ficaria irritado é o ivan o monge se nem que tu ouvir isso ela eu vou virar motivo de risada aham de qualquer jeito se vocês vieram aqui então o sonic punk achou um sinal e está vindo do seu quarto então é verdade eu sabia que eu vi ela eu sabia ah perdão mas podemos entrar você vai entrar mesmo que eu diga não não é então eu acho que não tem nada pode abrir isso é algum tipo de dungeon batmorra a boca nessa guria isso é um laboratório laboratório eu estive pesquisando desde que você saiu uma pesquisa extensiva na torre eterna apenas o tempo não me permitia fazer progresso o que que te fez voltar aqui então eu eu queria ver aquele aquele fantasma com meus próprios olhos você quer dizer Isabel sim é Isabel isso é o professor Ivan ele é nada mais que um velho velho essa guria pela névoa a descoberta e análise da perspectiva temporal representações metafóricas de tempo em lendas antigas a estrutura psicológica de tempo no futuro que bando de coisa inútil diz isso de novo sua bendita criança o que é isso não toque nisso troca uma projeção diário do Ivan o campo do tempo foi ativado eu vou escrever nesse diário para não me perder dentro desse dia interminável interessante pode ter alguma coisa de útil aqui o Keron chega amanhã o campo do tempo vai ser lifted levantado mas eu temo que o miasma vai engolir a cidade inteira o único jeito de derrotar o Solomon é acender a torre eterna parece que a Nikita gosta do pudim do supermercado e mais coisa inútil droga de projeção eu procurei por toda a Easter City o Solomon escondeu a chama tudo o que falta é acabou mas a chama não está aqui ela está na ilha do tempo o que você está fazendo? você não está lendo meu diário, né? eu preciso saber onde a chama está esse é o meu quarto e as minhas coisas e eu vou descobrir isso pra você malditos fantasmas o que é de errado? ela arrancou a página continua a busca, ok? deve ter mais pistas pela cidade mais pistas mais pistas mais pistas não faço ideia creio que não então tá, vamos falar com o Guy aqui direto? Isabel! que estranho ontem ontem eu ontem me disseram que eu quero ir em chegar na torre eterna hoje e daí hoje eu sou eu me disseram de novo que eu tenho que esperar até amanhã um fato tudo hoje aconteceu exatamente como ontem é como se ontem nunca tivesse acontecido não pense você não acha que o tempo aqui é o mesmo que era na névoa Isabel! isso deve ser antes de ela ter encontrado o que quer que seja que a levou até o solo vamos procurar o senhor Sonic Punk deve ter alguma pista pra nós deixar procurando por Isabel bom nós temos o mercado nada e nós temos o bar ou o clube nada aqui sério ah então isso nos resta as docas ou provavelmente a igreja interditada né provavelmente oi gente esses caras são uma referência a alguém vamos ver aqui dentro também é um gamecube aqui em cima não tinha percebido legal então cara não tinha que ser dentro da igreja o que vai se deixar já faz 13 não 15 dias agora desde que eu cheguei na cidade minha memória está ficando pior e pior se a pesquisa daquele vã está certa então hoje vai ser sempre o dia depois que o campo foi ativado e o dia antes do que eram chegar na torre eterna exceto que amanhã nunca chega nessa cidade então a chave droga eu tenho que encontrar a chama do tempo sim essa é a chave pra aquela torre é a chama do tempo eu vou encontrar ela Alva eu você só só espera por mim algum update na nossa quest? nada eu fui na igreja eu fui no coisa no quarto dele e eu fui no lado da cidade e na torre tecnicamente né eu cheguei tudo dentro do hotel a loja aqui de novo? não obrigado Fernando ah não é Roberto é Roberto cara do Futurama que faz o ah com a faquinha ok alguma coisa no mapa? um triângulo azul lá em cima só que eu não tenho o que fazer lá em cima o que que parece o triângulo azul? aqui dentro também não tem nada né? não posso interagir com as máquinas aqui em cima talvez? não ok ok eu chequei o mercado eu chequei o clube eu chequei a doca vamos ver essa porta não abre essa porta não abre a única pessoa que morre na cidade que nunca morre a única pessoa que morre na cidade que nunca morre ah o que isso significa você não acha que eu já resolvi isso uma vez né minha memória está ficando mais e mais embaraçada se eu não conseguir encontrar a chama então nós vamos nos perder completamente nesse lugar droga eu definitivamente estou perdendo alguma coisa vou ter que passar lá de novo lá? aonde é lá? vamos tentar perguntar pro Thomas ele deve saber de alguma coisa vamos falar assim eu espero ter que me aventurar pela ilha de novo porque tinha muita coisa que eu deixei de fazer naquela ilha pra mim não ter que voltar lá então tá tchau tchau tchau